Precisamente, quantas castanhas é que costumas comer por ano? Olha, por acaso acho que consigo dizer um número muito sólido. Não! Não! Acho que não consigo dizer... Precisamente, o que és mesmo precisamente, então eu vou dizer 23. Porque eu sei que é tipo entre 15 a 30, que eu não como assim tantas. Como é que tu sabes que é entre 15 a 30? É pá, porque no outro dia comi para aí 6, porque 8 estavam com bichos. Fiz tipo 20 e 8 estavam com bichos, então acabei por não comer. E depois costumo comer tipo no outro ano mais uma vez. Ou seja, tu neste momento só tens 24 castanhas este ano. Mas vão usá-las bem, espaçadamente, duas a duas. O que é que acontece? Tu já comeste 30 castanhas e dia 30 de dezembro apresentou-te castanhas para comer. Ele sabe, eu ando sempre com um contador de castanhas.